Olá, confrase, espero que vocês sejam bem, já vai curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho, que hoje tem novidade. Hoje tem partida das MSOL contra as não MSOL. Bom, outro, mas saca a Letícia, a primeira coisa que a gente olha é esse MSOL, então já é, então já marcou o gol. E vamos pra Juliana, tem que ter... Xuliana, um salve pro tiozinho da cara amassado. Mãe de uma menina linda, ih, rapaz. Tô falando sério? Batalhadora pra caramba, é verdade. Tudando de pedagogia, jogador de bar, jogador de bar me tatuado. Eu gosto de moreno tatuado. Fãs de pequenos detalhes de atitude. Sem tempo pra incerteza, dúvidas em mim, já assume de uma vez. Chata, determinada, certinha e ciente de quem merece o melhor. É lógico que merece o melhor, merece o melhor e gol. Bom, vamos lá, né? Mais uma, Jennifer. 25. Já sabe, né? MSOL, já tem. Agora é, mais um gol. 3 a 0. Bom, aí vamos ver o restante. Não fuma, que bom, né? 1,60, se não mete, extrovertida. Sem animais, sem dogpill. Cristianismo, ok. É, tá bom. É, tá bom. Vamos lá, mais uma, Alexia. 23 aninhos, tá? Que é um relacionamento, relationship. Solteira, hétero, hétero. E tem também, é gol. Ha, 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 ha. É lindo! Gol! Gol! Bom, verbo socialmente, aquela coisa, né? Ensino médio, extrovertida. Gosta de cachorros. E é de libra. Que coisa. Muito bom. Esqueça tudo. Note para a deputada federal, Carolzinha do Exausted. 6,9, 6,9. Por quê? We're just exhausted. Goleada até agora, né? Vamos ver. Será que as não-emissols... As não-emissols vão conseguir virar? Não sei, hein? Vamos lá. Jéssica, 31 aninhos. Ela tá aqui pra conversar. Solteira, hétera, hétera. Vamos ver se tem. Se tem. Olha aí. Emissols. Emissols, você já sabe, né? Emissols é gol. E a grande campeã por uma goleada emissol, né? Absolutely. Absolutely. Ha, 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 ha. E o Silvio! E o Silvio! Ha, 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 ha! E o Silvio! E o Silvio! E o Silvio!